Se você quer saber como eu consegui monetizar o meu canal pequeno em menos de um ano, é só continuar assistindo o vídeo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como que foi a minha trajetória pra mim conseguir monetizar o meu canal pequeno com menos de 2 mil inscritos em menos de um ano. Mas antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar o like, de se inscrever aqui no canal e fazer parte da minha família, tá bom? Antes de falar pra vocês os métodos que eu usei, eu vou contar um pouquinho pra vocês da minha história. Eu abri o meu canal no YouTube em 2015. Um dos primeiros vídeos que eu postei foi um vídeo de perda de líquido na gestação. Esse vídeo chegou a mais de 20 mil visualizações aqui no canal do YouTube. Só que nisso, gente, eu parei de gravar. Por questões que eu tava com o recém-nascido, acabei parando e desistindo do canal. Daí, quando eu engravidei do meu segundo bebê, eu resolvi postar mais um vídeo no canal. E foi o vídeo das roupinhas do meu bebê que eu fiz pro canal. E esse vídeo também teve uma visualização legal. Então, eu parei de novo com o canal e postava vídeos sem frequência. E simplesmente parei de postar. Aí, no ano de 2019, eu resolvi voltar a gravar. Só que daí eu falei, vou gravar de verdade. E foi onde realmente que tudo mudou. No começo do ano de 2019, que eu falei, vou começar a gravar, foi em janeiro, tá, gente? E eu comecei a postar vídeo direto e ter uma frequência a mais no meu canal. Sempre tá postando vídeo e, mesmo assim, eu ainda não tinha uma sequência controlada no meu canal. Mas, eu tava sempre postando porque eu falei, esse ano eu vou conseguir. Desde janeiro, eu consegui os mil inscritos. Mais ou menos, em outubro, que eu fui conseguir os mil inscritos. E a minha trajetória toda no ano de 2019 foi tentando, postando vídeo. Eu falei, dessa vez eu vou conseguir, fazendo da maneira certa. Que eu consegui tudo certinho, os mil inscritos, as 4 mil horas assistida. O meu canal foi pra análise, assim, que eu bati as 4 mil horas assistidas. Ele foi pra análise e eu passei, né? Porque eles fazem uma análise pra ver se o seu canal é qualificado para fazer parceria do YouTube. E foi onde que eu passei e deu tudo certo. Eles me mandaram o e-mail e tudo liberado. Então, no começo de janeiro, o meu canal foi monetizado. Que foi uma grande conquista pra mim, né? Porque ele ficou, mais ou menos, 2 meses, acho, em análise, gente. Ele ficou em análise do YouTube pra ver. E eu falava, ai, será que o meu canal não vai ser qualificado? Será que eu não vou conseguir? E não, gente, eu consegui sim. E agora, gente, eu vou falar pra vocês os truques que eu utilizei pra poder monetizar o meu canal. Aí você deve estar se perguntando, Tainara, como você conseguiu monetizar um canal pequeno, com menos de 2 mil inscritos? Bom, então eu vou falar pra vocês como que foi. Eu postei, gente, vídeo que deu bastante visualização aqui no YouTube. Eu tenho vídeo meus com mais de 70 mil visualizações. E essas pessoas que assistiu o meu conteúdo, normalmente assistiu até o final. E até hoje, esses vídeos que tem bastante visualização aqui do meu canal, ainda rende visualizações. Então, gente, poste vídeo que você acha que vai dar bastante visualização. Poste vídeo que as pessoas estão procurando na internet. Ver o que você... Ainda mais se você tiver o dom em alguma coisa, ou experiência em alguma coisa, divide a sua experiência com mais pessoas. Porque, normalmente, outras pessoas também querem saber desse conteúdo. Igual, no meu caso, eu tive perda de líquido nas minhas 3 gestação. Então, eu peguei e contei um pouco da minha experiência com perda de líquido. E foi aí que muita gente interessada veio pro meu canal. E, assim, inscritos eu não tenho bastante porque eu não faço divulgação no meu canal. Agora que eu tô começando a divulgar mais o meu canal e tá divulgando ele com mais frequência. Mas eu não costumava divulgar o meu canal. Agora que eu comecei a divulgar ele de verdade e tá pegando mais firme na divulgação. Pra poder crescer. Mas ele já é monetizado tudo certinho por conta disso, gente. Eu postei conteúdo que dá visualização, que as pessoas estão procurando sobre aquilo. Então, tente se encontrar, tá? Nisso. Tenta ver o que as pessoas estão procurando. Tenta ver se você tem alguma coisa, alguma história, alguma coisa que você tem experiência pra poder contar. Entendeu? Que é mais fácil de você conseguir inspirar vídeos que estão sendo mais procurados na internet. Pra poder fazer você ter visualização. Porque assim, não adianta, gente. Não adianta você ter inscritos. Ter aí 3, 4, 5 mil inscritos e não tiver as horas assistidas, tá? Você não consegue monetizar o canal. Depois que você alcançou 1 mil inscritos, lutem pelas visualizações. Entendeu? Inscrito só é um número. Não conta nada. Não te dá nenhuma renda, tá? Tente criar um público fiel que tá ali assistindo os seus vídeos. Entendeu? Porque você precisa de visualizações. Como eu estou fazendo a divulgação no meu canal. Gente, normalmente eu faço a divulgação assim. Agora que eu comecei a fazer. Eu vou no canal de outras pessoas que eu assisto. Vou, assisto o vídeo dela até o final. Porque isso é muito importante. Deixa o meu like pra pessoa. Pra ajudar aquela pessoa também. E as pessoas que eu gosto de assistir. E vou e deixo um comentário. Um comentário legal. Um comentário bacana. E depois no final eu coloco pra pessoa. Olha gente, vem conhecer meu cantinho. Eu também gravo. Gravo vídeo de rotina. Gravo vídeo disso, daquilo. Entendeu? E coloco lá. Mas nunca coloque a palavra canal. Eu também tenho um canal no YouTube. Essas coisas, gente. Normalmente vai tudo pro spam. Aqui no meu canal tem poucas pessoas que fazem spam. Que vem aqui pra comentar. Tipo, vem aqui. Se inscreve no meu canal que eu se inscrevo no seu. Essas coisas, entendeu? Aqui no meu canal tem poucas. E algumas pessoas não sabem fazer direito. E acaba falando o canal. Acaba falando essas coisas. E acontece que o YouTube manda esses comentários pra spam. Aí quando eu vou na minha caixa lá no YouTube Studio. Eu vejo que tem vários comentários que tá em spam. E não mostra no meu canal. Entendeu? Então a gente tem que saber como divulgar o canal. Sem prejudicar a outra pessoa. Se você gosta desse conteúdo no YouTube. Deixa seu like, tá gente? Que eu trago mais conteúdo aqui pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero muito que deu pra entender mais ou menos. É um vídeo bem rápido, tá gente? De como que foi. Um pouquinho da minha história. Aqui no YouTube. Então se gostou. Não esqueça de deixar o like. De se inscrever aqui no canal, tá bom? E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.